E aí galera, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e bom Hoje estamos jogando Fortnite Funkin' Só que... Ué A gente tá jogando Fortnite Funkin' em mod HD Não, a gente não vai jogar a semana 7 de novo A gente vai jogar as outras semanas em HD Tá? Vai dar pra fazer Rapidão, deixa eu só vim aqui Nos options Opções Se você for mamar agora, não vai ter mamar aqui Controle Tá, vamos sair aqui No story mode Bora jogar Vai lá Vamos lá Vamos no... Espera, eu fui no tutorial? Ah não, tutorial não A tutorial foi assim Eu quero na semana 1 Agora deixa eu esperar Tá, como tá em inglês Eu não vou ler isso Tudo porque tá em inglês E eu não entendo, né gente E vamos lá pro tutorial Não, na verdade eu vou... Eu vou errar tudo aqui porque... Eu quero ir pra... Eu quero ir pra semana 1 Vamos no normal Vamos no normal Na semana 1 Só que a gente vai no normal Agora vamos lá batalhar com o pai Só que a gente não vai ler a caixa de Diálogo Porque eu não sei falar inglês E eu não sei ler inglês também Beleza 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 Mô, lá, 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 ah. Hum, hum, hum. Piii. Aí, bora. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pera, errei um pouquinho ali. E também comenta aí nos comentários o que vocês acham que eu posso gravar. Que jogo eu posso gravar. Vixi, pera. Que ele já foi um pouco ruim. Eu fiquei um pouco ruim. Gente, não tô deixando o link na descrição. Porque eu desativei o Chrome. Por quê? Porque tem muita mensagem no dele. Aí eu desativei, então... Eu vou ativar ele alguma outra hora. Aí, eu vou deixar o link desses jogos que eu tô jogando na descrição. Bora lá. De novo. Tô perdendo. Como assim? Se eu perder, a gente vai pra outra semana. A semana 3. Ah, legal. Eu perdendo. Vamos passar uma na 3. Eu vou no... Não, eu vou no normal, né? Vamos no normal. Não, eu não quero ficar vendo caixa de diálogo. Não, eu não quero ficar vendo caixa de diálogo. Não, eu não quero ficar vendo caixa de diálogo. Ah, problema que esse jogo trava um pouco. Olha. Aí eu disse que eu vou perdendo. Olha, eu tô perdendo porque tá travando. Eu vou na semana 3. Não, eu não quero ficar vendo caixa de diálogo. Na semana do pico Na Blamey E aí a gente vai encerrar o vídeo Porque eu só tô fazendo aqui Agora 10 minutos de vídeo Beleza gente Bora lá Tá carregando Aí Tá começando Tá começando Só não pode travar Ai Isso intenso Nossa Nossa Meu Deus Ele atira É Ele atira Pera Vamos de novo Esse aqui a gente vai de novo Esse aqui a gente vai de novo A gente vai Tá falando que a gente não vai? A gente vai Tá No começo Se relaxa Logo lá Ele atira No começo E como O FPS Tá muito ruim Ele tá travando Aí não dá Né gente Ele não dá Ah Não acertei Tá travando Ou é eu né Que eu não tô percebendo Que eu não tô acertando tudo 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Noss Sa 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 Sin olá olá A gente vai, a gente vai até dar 10 minutos aqui, quando dá 10 minutos a gente vai encerrar o vídeo por aí, não é por aí? Nossa, ah não, ah não, esse jogo também, ah né? 10, 28 minutos, 20, 29, 30. Ué, 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 eu acertei, ué, ué, meu Deus, esse jogo também é meio doido da cabeça, agora se eu perder de novo, vou encerrar o vídeo. 3, 2, 1, go! 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 1, go! 1, go!